Na semana sem te ver, eu já sabia que isso ia acontecer O tempo passa e eu fico mal, é ilusão achar que tudo está igual Você apareceu pra mim, não posso evitar me sentir assim Como é que eu faço pra escapar dessa vontade que eu tenho de falar Toda hora com você, faço planos impossíveis pra te ver Mas pra mim, são tão reais E o que aconteceu, eu nem me lembro mais Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você Me diz quando a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz E eu não aguento mais Ficar tão longe de você